Estamos de volta com esse Vida e Saúde que fez você dar uma suada por aí? Hã? Tá calor já, Rubinho. Você viu, doutora Amanda, como ele fez direitinho? Não foi fácil, não. Muito bem, foi. Eu também vi a Teru ali fazendo exercício. É o fim. Agora é o seguinte, síndrome metabólica exige uma abordagem global. E quando a gente descobre que, o Rubinho falou, né, são três daquelas possibilidades. Das cinco. Das cinco, se eu tiver, eu já tenho síndrome metabólica. Pressão, glicemia ou, na verdade, resistência à insulina. Fala aí, Rubinho. Sim, conferência abdominal e aí deslipidemia que entra o colesterol e triglicérides. Então, se eu tenho três dessas condições, doutora Amanda, eu já tenho a síndrome metabólica. E aí, eu preciso, eu fico desesperada. Eu vou lá na casa de produtos naturais e falo assim, eu quero esse chazinho para emagrecer, porque eu quero perder essa gordura visceral. Aí, o moço da venda, que é gente fina, entende um pouco de fitoterápicos, dá chá disso, chá da... Ó, esse aqui é termogênico. Leva, porque vai acelerar esse metabolismo. Aí, você vai na internet e pesquisa hibisco, gengibre e compostos ainda. Funciona, doutora Amanda? Ajuda? Olha só, vamos começar então do princípio. O termogênico é um suplemento, bom, suplemento termogênico, que o que o Rubinho e a Tânia fizeram aqui há pouco, também é uma função termogênica ativada através da atividade física. Tem várias formas de ativar termogênesis, que é esse gasto excessivo energético pelo calor que a gente produz no nosso corpo. É ativado pela atividade física, é ativada por suplementação, também na alimentação, que existe alguns alimentos e bebidas, chás termogênico. Sim, de fato, aumentando o calor do nosso corpo, vai exercer um maior gasto energético, ou seja, a gente vai conseguir gastar mais energia, e com isso, queima de gordura é favorecida. Porém, uma alerta, quem é portador de síndrome metabólica, não deve fazer uso de termogênicos, assim como também não deve fazer atividade física em excesso, aumentando a termogênesis, e com isso aumenta, batimento cardíaco, sobrecarrega a pressão arterial, causa acidente vascular cerebral, pode causar um infarto, pode causar até uma desritmia neural, na condição também pelo excesso de calor do corpo e a demanda cardiorrespiratória não aguentar. Então a ordem é nada de desespero, doutora Amanda? Não, nunca. Eu preciso atacar certeiramente mais paciente frequentemente. Do mesmo jeito que você não adquiriu uma síndrome metabólica rápida, você também não vai conseguir se livrar dela rápido. Você vai ter que fazer todas as terapias ao contrário do que você fez destratando o seu corpo, porque na verdade a síndrome metabólica é um destrato com a gente mesmo, ao longo da vida. A gente tem que se cuidar, se alimentar bem ao longo da vida, praticar atividade física ao longo da vida, entre outros fatores que também exercem um estilo de vida saudável na nossa rotina. Dormir bem é um fator super importante também. Destino funcionar também. Mas aí você está com a síndrome metabólica e acha que vai resolver de um mês para o outro só porque ficou assustado com seus exames? Infelizmente não vai. Se respeite, faça o processo com cuidado, com calma, para não causar problemas maiores, como um AVC, como um infarto, e você acabar com a sua vida aí tão rápido por conta de um termogênico. Olha o alerta importantíssimo que a doutora Amanda está fazendo aqui para você. cuidado e os naturais, tem gente que acha que os naturais compram, gastam dinheiro, mas acham que eles são assim inofensivos. Eles têm compostos que vão atuar sim e que vão fazer diferença. Então não pode sair fazendo indiscriminadamente. Tem que ir na nutre, tem que ir no médico, tem que resolver isso com o profissional, né doutora? Sempre, sozinho, a gente não consegue ganhar essa guerra. Então a necessidade é que tenha os acompanhamentos, que seja assim, na paz, você conseguir reverter esse processo e ganhar esse jogo. E às vezes as pessoas estão buscando substituir o exercício por um chá, substituir o exercício por um comprimido, ou por qualquer outro tratamento. E gente, não tem como. O que o exercício libera de biocinas, que são hormônios, que vão ligando mecanismos de metabolismo que aceleram, na verdade que normalizam produções essenciais para o corpo. Vamos dar uma olhada aqui nas estratégias de tratamento que você pode e precisa adotar caso tenha síndrome metabólica? A gente vai trazer tudo na sua tela para que você pense globalmente. Não é só uma cápsula, não é só um chá, não é só um exercício físico, você precisa pensar no global. Põe na tela para a gente as estratégias de tratamento e prevenção da síndrome metabólica. Está chegando aqui para a gente. A doutora Amanda já falou aqui, né? O sono é essencial. Rubinho, a atividade física é contigo. Pois é, então. A atividade física, lembra que eu falei da resistência à insulina. Então a insulina, a glicose não entra no músculo. Então quando a gente faz o exercício, a gente empurra a glicose para dentro do músculo. Porque agora não é questão de funcionamento normal do corpo. É questão de sobrevivência. Então, o que o corpo está resistente à insulina, a irisina, que é o hormônio liberado pelo músculo, abre a porta da célula do mesmo jeito que a insulina. Só que o corpo não está resistente à irisina. Então quando você faz o exercício físico, que eu já falei aqui em outro programa, é como se o seu corpo resistente à insulina não tivesse o diabetes. Ou não estivesse sofrendo com excesso de insulina. Então, o seu corpo vai absorver essa glicose, vai produzir energia de uma quantidade necessária. E o que estava em desconforto, vai entrando em homeostase. Um só treino é capaz de ajudar nesse processo. Mas é claro, gente, que a gente que está com essa síndrome, não vai fazer um treino só e achar que está curado. A gente tem que praticar regularmente. Põe na tela aí de novo, põe na tela porque eu quero que chamasse a sua atenção para uma palavrinha aí, atividade física regular. Exato. Devagar e sempre, tem que ser o seu lema. Tem que ter desafio, a Tânia sempre fala, se já acostumou, adiciona um desafiozinho a mais, mas vai acrescentando. Agora, doutora Amanda, manter um peso adequado e saudável, a gente também não conquista isso num regimão desses loucos de ficar sem comer duas semanas. Não, não dá para a gente emagrecer tão rápido. E se conseguir perder o peso corporal rápido, não quer dizer que você perdeu gordura. Você pode ter perdido também massa muscular, pode ter perdido também a hidratação. Não é o fato de perder gordura porque você perdeu 10 quilos em duas semanas. É isso até perigoso, porque o seu corpo não tem um tempo hábil para entender o que está acontecendo ali naquele período. O ideal é respeitar o seu tempo, fazer o seu propósito ao longo da vida, do restante da nossa vida, até a dieta, o estilo de vida, o exercício, de uma forma saudável e respeitosa com o organismo. Doutora Amanda, eu tenho batido nessa tecla aqui, olha, põe na tela aqui o próximo passo aqui para você se cuidar, que é a alimentação saudável. Eu preciso aprender a gostar dessa comida saudável, porque senão vai ser só um regime, doutora. Olha, eu já não sou muito a favor da dieta regime, porque é muito declarado numa condição de tempo limite. A gente não tem tempo limite, a gente tem que ser sem o tempo e sem o limite para a gente se respeitar. É para sempre. É para todo sempre. Então tem que gostar. Hoje eu não gosto de rúcula, um exemplo, porque amargo, eu escuto muito isso, eu não gosto de fígado, eu não gosto de giló. O seu caminho palatável pode não ser esse, mas busque os outros que você gosta. Uma selga, uma fossa americana, sabor mais adocicado, sabor mais leve. Mas tem essas fibras naturais na sua alimentação. É bíblico. Deus fez para a gente tudo o que tem no hortifrute, tudo o que tem nos arbustos, nas árvores, tudo o que tem é para nós, foi feito para o nosso corpo. Para que comprar batata frita do supermercado e colocar na airfryer achando que está saudável? Não é saudável, aquela batata já veio frita, já está encharcada de óleo. Alimentos que são processados, ultra processados, eles são os maiores perigosos, são os que causam maiores problemas para o nosso corpo para causar a síndrome metabólica. Evite os processados, evite os pacotinhos, descasca mais que você vai conseguir a cura com maior rapidez. Aí sim vai ser saudável. E o que a gente mais faz durante o dia é o pico de glicemia, né? Que é o horror da síndrome metabólica, é esse pico de glicemia, né? Mas o pico de glicemia, Rubinho, ele pode vir também pelo excesso de gordura e colesterol ali que está circulante. Exato. Não fazendo a formação ali da produção adequada de hormônio da insulina. Sim. E assim compensar a glicose. Boa. Então a gente precisa deixar o corpo em homeostase, mantendo o peso corporal. Por que que tem que manter o peso corporal? Para manter esses fatores regulados. Porque a questão da gordura visceral, aquela gordura que fica para dentro do músculo abdominal, entre os órgãos, ela tem uma péssima composição ali em prejudicar o nosso corpo. Ela encapa os órgãos. Quando ela encapa os órgãos das nossas vísceras, que é aqui que está o nosso funcionamento, o nosso equipamento, você não vai ter a produção de insulina suficiente, vai carretar a primeira posição ali, que é a resistência à insulina. Não vai ter o funcionamento do fígado adequado, que é o que faz todas as metabolizações do nosso corpo estando no fígado. Função renal prejudicada, função arterial sobrecarregada, então vai ficando um problema sistêmico. Exato. Pergunta. Problematizando o outro. Pergunta. Uma pessoa magra pode ter essa gordura atrás dos músculos aqui? Pode estar camuflada essa gordura e ela ter gordura visceral, gente? Com certeza. E eu posso até falar, dar um adendo, aquelas pessoas que fazem lipospiração, elas não estão tirando toda a gordurinha do corpo, porque tem a gordurinha visceral. Aquela gordurinha visceral é a que deixa as pessoas que fazem lipospiração, a gente observa que tem um corpo mais roliço, não tem aquela cinturinha. Porque a gordura visceral, ela está expandindo por dentro, mas o corpo daquela mulher que fez a lipospiração está... É uma maquiagem. É uma maquiagem, certa maneira. Está sequinho. É uma maquiagem. E a gente... E dentro do músculo tem o excesso de gordura ali atrapalhando o metabolismo. E vale salientar que o corpo do ectomorfo, que é esse biotipo mais magro, ele sofre mais com essa gordura, porque o corpo do magro odeia gordura. Então, aparentemente, eu estou aqui na silhueta... Estou mantendo. Estou mantendo, mas posso estar com triglicérides alto, isso aconteceu comigo. Estava no pico ali de uma alimentação extremamente vegetariana. Quando faço o meu exercício, estava estressado, comendo muito à noite, muito carbo. E aí fui fazer o exame 300 de triglicérides. E aí já... É um alerta. É um alerta. E se a gente descuidar, ele vai bem alto. Eu trouxe essa questão aqui porque você tem que analisar as outras coisas. A gente falou de idade, a gente falou de sedentarismo. E a gente vai abordar agora, aqui também, agora a questão do estresse e do sono. Doutora Amanda, sempre bate nessa tecla que muita gente acha que não é da área da Nutri. Mas, gente, é nutrição para o corpo sim, o descanso. Rubinho, você que trabalha com saúde integral aí por todo o Brasil, tem que abordar. Eu sou especialista no sono. Então, eu sou palestrante também para sono, para condição metabólica. O que acontece? Nutrição, ela é um passo antecipado para a medicina porque a medicina trata doença, nutrição mantém o seu corpo regulado, evitando que essas doenças aconteçam. Então, a gente cuida do metabolismo por um todo. Isso começa desde o ritmo circadiano, que é os seus hormônios do dia e da noite. E a necessidade do sono regulado é para o seu dia, o seu corpo está ajustado e metabolicamente funcionando na sua melhor plenitude. Quando o sono é prejudicado, o seu corpo durante o dia entra em desfuncionamento. O que acontece? Guarda gordura, queima massa muscular, hidratação desregulada. Tenho mais fome. Processo inflamatório maior. Tenho mais fome por questão de interleucinas, que são ativos, postos no nosso organismo que vai entrando em contato com outros hormônios e aumenta uma fome demasiada. Então, às vezes, as pessoas falam nossa, eu tenho ansiedade porque você não dorme. Nossa, eu como por ansiedade. Você está comendo mais por ansiedade porque você não dorme. Então, sempre a raiz é o sono. Uma coisa puxando a outra. E, certamente, quem não dorme bem vai ser mais estressado. Você já percebeu? Isso. Quando você dorme pouco, no outro dia o seu limite, a sua paciência fica pequenininho. Porque o hormônio do cortisol aumenta. Olha aí. É o ritmo circadiano. E o estresse alimenta a falta de sono que alimenta o estresse que alimenta a falta de sono. É um ciclo que, se a gente não quebrar, um piora o outro. E a raiz é o sono. E a raiz é o sono. Vamos juntos cuidar do todo. Eu quero convidar a Tânia Santos para chegar aqui agora. Eu já comi o tempo dela de treino. Vai acabar com esse estresse, com esse sono. Melhorar o sono, né? Vamos cansar para dormir bem a noite. Vamos cansar para descansar. É muito bom. É o seu momento aí. É o seu momento. Aproveita agora. Eu, doutora Amanda, vamos vazar daqui. Está começando o seu Mexa-se aí. Olá, pessoal. Bora lá se mexer. Acabar com todas essas coisas de estresse. Rubinho, nós trabalhamos força superior e inferior. Agora nós vamos trabalhar uma elevação pélvica para a gente pegar a parte posterior de coxas. o Rubinho já vai deitar e eu vou passar a opção para você. E você, minha linda? Tânia, eu não posso deitar no chão. Faça no sofá, faça na sua cama, tá? Então você vai deitar, colocar as mãos ao longo do corpo, perna flexionada, vai elevar a pélvica. Aí você vai pegar toda a musculatura posterior, trabalhar os estabilizadores, dorsais, ok? Mantém? Vai contar 10 segundinhos assim. Na volta, desceu, estende a perna. Ah, tá. Não, desceu, estende a perna, sobe e sobe o tronco um pouquinho. Como? Aqui? Isso, faz um rolo. Ah, que legal. Faz um rolo. Peraí, perna esticada. Sobe a sua, não, sobe a sua perna. Ah, tá. Sobe a perna. Sobe a perna, sobe o tronco. Ah, tá. Isso. Alinhou tudo aqui, trabalha a cor, trabalha a parte mais proximal aqui da perna, ok? Então, 10 segundinhos em cima, 10 segundinhos aqui. Como que você vai fazer? A opção, já falei, no sofá. Bora lá, Rubinho. Então, esse é o exercício. Sobe o quadril, segura. Segura. Tá, tá. Tá trabalhando o glúteo, posterior de coxa, alonga a parte anterior da coxa, ok? Complementando o trabalho que nós fizemos. Desceu, faz o rolo. Isso. Trabalha toda a região do cordo, abdômen, trabalha a parte proximal do quadril aqui, ok? Tá tendo um terremoto aqui. Ok, desceu devagar. Vai elevar mais 10 segundos. Contou aí seus 10 segundos? E eu tô só de boa aqui, né, galera? Já falei. Faça no sofá, faça na cama. Esse aqui, tudo de boa. O outro não conseguiu fazer? Não tem problema. Levanta uma perna, depois levanta a outra. Ok? Bora lá? Rollo. Esse ainda é um trabalho de força. Muito bem. O Rubinho repetiu 10 segundinhos. Rollo 10 segundinhos de elevação 10 vezes. Ah, tá. Tá? Pode fazer sim com você em casa. Aí o que você vai fazer? Próximo. A parte aeróbica. Vamos lá. Você vai fazer um mountain climb. Tá? O Rubinho tá fazendo um mountain climb. Você, minha linda, não pode fazer um mountain climb, ó. Comigo aqui, ó. Fazendo a sua marcha. Tá? No lugar. Ou você vai de um lado pro outro. Esse é o seu aeróbico. Tá fácil? Levanta as mãos, porque aí, ó. Vai ter que... O sangue vai ter que ir até a extremidade. Volta. Vai fazendo o movimento, ó. E vai cansar mais. Tá? 3, 2, 1. Descansa. Agora dá uma... Dá uma pausa. O Rubinho já vai, pra gente não perder tempo. Você em casa, se precisar descansar, tomar uma água, você toma. Se não, elevação pélvica. Mais um trabalho de fortalecimento. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hollow. Ativa bem suas escápulas. Suga esse abdome. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxou. Sobe. Veja você aí, que faz uma linha, tá? Ele não sobe demais, demasiadamente, a pélvica dele. Então, fica uma linha. Desceu. Hollow. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bora pro... Mountain Clive. Parte aeróbica. Porque na síndrome metabólica, pessoal, não importa o nome do seu treino, se é musculação, se é HIIT, se é... Você precisa trabalhar a força e também precisa trabalhar o aeróbico. Então, faça esse casamento. A força você precisa, lembra do que nós falamos, desde a hora que você nasce e principalmente depois que a gente passa do ZENTA. Entendeu? Eu já tô nessa fase. Então, 3, 2, 1. Volta pra mim. Então, é de suma importância. Se você pode fazer academia, faça academia. Se você não pode, faça esses exercícios em casa. Ok? 2 minutos e meio. O Rubinho tá indo super bem. Você aí também, que eu tô... Tô sabendo. Tô de olho e eu sei que estamos juntos. Desceu. Hollow. Suga o abdômen e continua respirando, gente. Respiração durante todo o exercício. 2, 1. Sobe. Um compensa o outro. Boa. 5, 4, 3, 2, 1. Hollow. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Monta clara. Bora lá. Parte aeróbica. Deixa eu soprar. 1 minuto e 40, Rubinho. Olha que eu não fiz nada, só o Rubinho. Mas tudo isso, gente, o Rubinho é um super parceiro. Vamos lá. Pra gente poder fazer esse movimento com mais clareza. E se você tiver alguma dúvida, manda aí uma mensagem pra gente que a gente faz um videozinho. Ok? 3, 2, 1, tá acabando. Elevação pélvica. Vamos lá. E você em casa não tá conseguindo fazer isométrico essa elevação pélvica? Você sobe e desce devagar, ok? Senti muito o abdômen. Essa junção com o mountain climbing puxa bem o abdômen. Sim. Vamos lá. Voltou. Mountain climbing. Ativa bem essa escápula. Isso. Encaixa bem a escápula. Perfeito. 5, 4, 3, 2, 1. Eleva. Show. Tá pegando. Percebam que isso aqui é um descanso ativo. É um descanso ativo. É o refrigério mesmo. É. 3, 2, 1, mais um mountain climbing. Mais um roller. E é interessante que a elevação de quadril não é pra pegar tanto anterior. É, mas o roller ele é maravilhoso. 3, 2, 1, finaliza no mountain climbing e você aí também. 20 segundinhos. Bora lá. Tô achando lindo, gente. Fica fácil trabalhar desse jeito. Bora lá, Rubinho. Imagina, eu tô de personal, tô no lucro. E olha o tríceps dessa pessoa. Tá gritando esse tríceps. 5, 4, 3, 2, 1 e volta pleno. Parabéns, Rubinho. Ele falou que nem foi treinar hoje. Valeu a pena esse esforço, Rubinho. Ele falou que seu tríceps tá lindo. Ele falou que nem foi treinar hoje porque... Não, nem vou treinar hoje. Tá fora. Segura. Tá treinado aqui. Pra quê? Vai treinar pra outro lugar. Fica aqui. Você treinou aí? Foi bom? Hã? Foi bom, não foi? Melhor ainda sabendo que dentro do seu corpo as suas células estão trabalhando de maneira mais eficiente pra você. É isso, tá? O resto vem de brinde. A gente vai pro intervalo. Aproveita pra beber uma água aí e se prepara que tem mais conteúdo de saúde pra você nesse quinta do mês. A gente vai conhecer aqui uma modalidade pra você movimentar o seu corpo por aí. E tem bolinha de cereal saudável também com a nutricionista Amanda Machado comentando a receita. Eu volto já. Tchau. 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 Tchau.